E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e bem-vindos ao meu canal, viu? Eu tô aqui com a minha prima novamente, querida Juliana Olá! E hoje nós viemos fazer um quiz E esse quiz você vai ter que escolher entre Disney e Harry Potter É tipo um... você prefere, entendeu? Você prefere alguma coisa da Disney ou alguma coisa do Harry Potter? Tá bom É um quiz do Buzzfeed, é super legal, fique calma, vai dar tudo certo Tá bom Antes de começar esse vídeo, já aproveita pra fazer o quê? Se inscrever no canal, aqui embaixo É super fácil Dar like e deixar nos comentários ideias de vídeos Acabei de improvisar Caramba, já tá a nova youtuber da família Tô muito bocheira E também não esquece de nos seguir no Instagram, nas redes sociais Que vai estar aparecendo aqui embaixo Porque vai ter muitos stories da nossa viagem pra Disney Que a gente vai colocar lá pra vocês E vai ter muito vlog aqui no canal da nossa viagem Vamos começar o quiz Vamos Primeiro, responda as perguntas de forma mais honesta possível Já tá te intimando, já Você prefere ter sua própria lâmpada mágica ou ter sua própria varinha? Própria varinha Própria varinha, é Porque varinha você pode fazer o que você quiser, a hora que você quiser, né? É, a lâmpada 24 já foi, né? Você prefere morar em Hogwarts ou morar no Castelo da Fera? Juliana! Não, calma, calma Morar em Hogwarts ou morar no Castelo da Fera? Sim, mas com que condições o Castelo da Fera? Eu e a Fera só? Ou eu e meus amigos, minha família no Castelo da Fera? Mas miga é Hogwarts Mas é o Castelo da Fera? É grande? Vai, Castelo de Hogwarts Você prefere viajar de vassoura ou viajar de tapete mágico? Tapete Mais confortável Mais confortável, né? Na vassoura ele vai ficar uma coisa meio esquisita Vai ficar meio ruim muitas horas ali Tapete você senta, você deita Você prefere ter o cabelo mágico da Rapunzel e poder curar todo mundo? Ou ter a capa da invisibilidade e ser capaz de bisbilhotar onde quiser? Capa da invisibilidade Imagina a quantidade de coisa que você pode fazer com a capa da invisibilidade Você prefere ser parte da família Pera e escolher seu próprio superpoder Ou ser parte da família Weasley? Ah, da família Pera Você ia querer ter que poder Tu me pegou agora? Não, vou escolher voar Voar Que voar, tá bom Você prefere se transformar em um lobisomem toda a lua cheia Ou se transformar em uma fera até encontrar o amor verdadeiro? Lobisomem na lua cheia Juliana falou em amor e já era, né? É a cara da Juliana, gente Já esperava por essa Tem comentário sobre isso Tudo bem Quantas lua cheias tem? Muitas no ano Muitas no ano, né? E aí vou até quando você vai encontrar o amor Tá, pode ser que forever, né? Você prefere comer larvas no jantar por uma semana Ou ficar em detenção com a Umbridge todo sábado por um ano? Meu Deus, que horrível isso Esse coisa é do mal A gente tá tentando se divertir A pessoa já joga já essas Vamos comer larvas, vai Comer larvas ninguém merece, né? Que não mata e engorda Você prefere que a Úrsula roube sua voz por um ano Ou ter uma cicatriz em forma de raio Que te dá dor de cabeça toda vez que você assiste o seu seriado favorito? Ah, não Eu fico sem falar É Importância Imagina se toda vez que eu fosse assistir Friends eu ia ficar com dor de cabeça Não, Friends é pra ficar Não ia, não ia dar certo Então eu posso assistir Friends sem falar nada, tá de boa Você prefere ter o Dobby como seu melhor amigo ou ter o Baymax como seu melhor amigo? Ah, o Dobby, o Baymax eu ainda nem sei quem que é Como não? Mas é Big Hero Não sei quem que é Não sabe, você não assiste a Big Hero ainda? Deixa eu assistir Tá bom? Isso tá bom Você prefere almoçar com a Úrsula e Hades e ficar julgando as pessoas Ou sair pra beber com o Hagrid e o Dumbledore e só falar de burocracias da escola? Ah, eu vou com o Hades, eu adoro o Hades É, eu também adoro o Hades Eles poderiam falar e eu podia comer É? É, e outro, o Hades é um cara muito engraçado, ele é sensatíssimo É verdade Você prefere ser um astro internacional do quadribol? Vídeo assista No outro vídeo assista o nosso até Link na descrição Ou ter poderes sobre o gelo e governar seu próprio reino Governar o próprio reino Vocês tudo interessam pra quê? Pra ter o seu próprio reino Nesse caso aí eu teria só o gelo, mas governando é o que importa Você prefere ter a Mary Poppins como sua babá ou ter o Sirius Black como seu tio? Ah, se você não assistiu o vídeo ainda, senhora, assiste aí e veja qual é a minha resposta Para esse vídeo, abre outro vídeo e veja qual é a minha resposta Exatamente Já vai ser o que está já Você prefere ser um animago ou morar na Terra do Nunca e nunca crescer? Morar na Terra do Nunca? A vida de adulto me assusta um pouco, entendo É Próximo Você prefere ter o Remy como seu chefe pessoal ou fazer todas as refeições no salão principal? Eu acho que eu vou no Remy Comida de Robert são uma coisa meio exótica, né? É, tipo... Remy é uma culinária mais clássica, francesa, um ratatouille, é bom É Você prefere nunca mais assistir a um filme da Disney ou nunca mais ler um livro de Harry Potter? Talvez nunca mais ler um livro de Harry Potter Porque tem os filmes? Porque eu já li, é, tem os filmes e eu já li, tipo, todos Sim Só se fosse lançar mais algum Filho da Disney não, vai que lance um novo aí E aí você não vai poder assistir? Não vou poder assistir? Não vou poder assistir Toy Story 4? Não vai rolar não assistir Toy Story 4 Gente, esse foi o nosso quiz de hoje Se você quiser fazer ele também Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês Comentem aqui o que vocês acharam Se vocês escolheriam as mesmas coisas que a Juliana escolheu Provavelmente não Eu fiz umas escolhas bem, bem aleató Ou se vocês não escolheriam Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like De ficar acompanhando tudo de pertinho aqui Porque vai ter muita coisa E ativa o sininho Toda hora que sair um vídeo vai aparecer pra vocês E aí você vai lá, só assiste a meu anjo Exatamente Vai ser feliz Espero que vocês tenham gostado E sempre acreditem nos seus sonhos Um beijo E até a próxima